Olá, pessoas queridas! Estamos aqui com o Alto Astral com Dinha Lopes. Vamos falar de saudades. Aí vocês podem falar, ah, mas saudade não é alto astral. Mas pode ser, depende do que você tem saudade. Saudade da infância, saudade de alguém até que já partiu, mas que foi muito importante para você. Então lembrar dos momentos felizes, dos momentos alegres. Saudade de um trabalho do qual você participou, um trabalho do qual você fez, que te deixou feliz, trouxe alegrias. Isso é uma saudade boa. Saudade de um lugar onde você passou dias felizes, né? O lugar que você viajou, que você viveu, que você morou. Isso é saudades boas. Saudades é aquele sentimento que temos no coração por algo ou alguém que foi bom, que foi importante em nossas vidas. Essa é a saudade boa. A saudade que não é boa é aquela saudade que vem com a revolta, sabe? Saudade daquela pessoa que partiu, que a gente não queria, não aceita. Aí a gente chora de saudade, revoltado. Isso não é saudade boa. Saudade boa são de momentos felizes, de momentos alegres. É isso que a gente tem que cultivar dentro da nossa alma. A gente acaba entendendo que saudade é amor. Tenha certeza disso. Nunca pare de crescer, nunca pare de lembrar, porque aqueles que amamos e faz parte de nós, eles vão continuar diante da saudade com esse elo que nos liga, sabe? Então a saudade é aquele vínculo que não vai deixar a gente se separar, mesmo que sejamos separados fisicamente. Eu sei que é doloroso a separação física. Eu sei disso. Nós sentimos saudades, nós gostaríamos de estar todos juntos para sempre. Mas isso não é possível. Mas é possível, sim, a gente transformar esse sentimento em alto astral. Em fazer com que aqueles bons momentos que nós vivemos, nos traga alegria novamente. Às vezes a gente ouve uma música e lembra, né, de um passado tão gostoso. Olha, essa música me recorda isso. Me recorda aquilo. Recorda amigos que eu não vejo mais. Recorda um lugar onde eu morei, onde eu passei minha infância. Essa é a saudade boa. Então vamos fazer com que a saudade não machuque o nosso coração. E quando você estiver conversando com alguém e o assunto for saudades, daquilo que passou, faça com que a conversa seja em alto astral. Porque essa é uma saudade boa. Esse é um sentimento bom. Até amanhã.